Música Sessão da Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, às 14h desta segunda-feira, abre o semestre forense no Tribunal. A reunião do colegiado, que marca a abertura do segundo semestre do Judiciário, acontecerá por videoconferência e pode ser acompanhada ao vivo pelo canal do STJ no YouTube. Recursos repetitivos com impacto em milhares de processos em todo o país, casos criminais envolvendo agentes políticos e julgamentos sobre questões inéditas nos mais variados ramos do direito, estão na pauta do Tribunal para serem julgados ainda este ano. A Corte Especial é o órgão máximo de julgamento do Tribunal, reunindo os 15 ministros mais antigos e as sessões são conduzidas pelo presidente do STJ, ministro Humberto Martins. Com o início do semestre forense, voltam a ocorrer nesta segunda os prazos processuais suspensos desde 2 de julho em razão das férias dos ministros. Música